Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Naldinho e Léo Rios, ao vivo Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Bandida